Tompa 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 Ela tá bronzeada Marquinha muito louca Descendo até embaixo Tô pirulito na boca Fazendo desse jeito eu sei bem como é que é vou puxando o teu cabelo é melhor tu bota fé Eu vou puxando o seu cabelo é melhor tu bota fé eu vou sentando nessa porra e você vai empurrando Bota vai, bota vai que mamãe tá adorando Saca vai, saca vai Que mamãe já tá gostando Bota vai, bota vai Que mamãe tá adorando Saca vai, saca vai Que mamãe já tá gostando Aqui a pressão é louca, é tudo esquematizado Vai rodando a posição Que a tapa só vem de lá Eu vou sentando nessa porra E você vai empurrando Que mamãe tá adorando Saca vai, saca vai Que mamãe já tá gostando Ó, Diego original, tá ligado que nós é o progresso, Gera Giovanni Tá maravilhosa, a minha doada Ela tá bronzeada, marquinha muito louca Descendo até embaixo, pô pirulito na boca Fazendo desse jeito eu sei bem como é que é Vou puxando teu cabelo, é melhor tu bota fé Eu vou puxando teu cabelo, é melhor tu bota fé Eu vou sentando nessa porra e você vai empurrando Eu vou sentando nessa porra e você vai empurrando Bota vai, bota vai, que mamãe tá adorando Saca vai, saca vai, que mamãe já tá gostando Bota vai, bota vai, que mamãe tá adorando Saca vai, saca vai, que mamãe já tá gostando Aqui a pressão é louca, é tudo esquematizado Vai mudando a posição que a tapa só vem de lá Eu vou sentando nessa porra e você vai empurrando Eu vou sentando nessa porra e você vai empurrando Bota vai, bota vai, que mamãe tá adorando Só que vai, só que vai, que mamãe já tá gostando